Sofia, o seu marido, o meu filho, o pai dos meus netos, ele, você não sabia tudo sobre seu marido. Oi? Eu sou a Natália Laje e eu sou a Sofia, na série Hard, que vai estrear na HBO. O Alex trabalhava na indústria pornográfica. É uma série divertida, uma série que toca em temas que vão interessar a maioria das pessoas, porque ela fala de sexualidade e preconceito. E eu acho que a gente tá precisando disso. Se eu fosse você, eu não perdia. Tem mais uma coisa. A empresa é sua. Assina. Assina.